Música A Comissão de Economia da Alerj vai oficiar a CCR Rio-São Paulo e os demais órgãos responsável pelo pedágio eletrônico na rodovia Rio-Santos na Costa Verde do Estado para buscar soluções para as falhas que vêm sendo denunciadas pelos usuários do sistema O anúncio foi feito pelo presidente da comissão durante a audiência pública conjunta com a Comissão de Transportes nesta quinta-feira De acordo com o deputado Anderson Moraes apesar dos investimentos notórios feitos na rodovia desde o início da concessão há um impasse quanto ao funcionamento do Free Flow um sistema de pagamento automático de pedágio que funciona por meio de equipamentos de monitoramento instalados em três pórticos na região No entanto, esses pórticos não estão bem sinalizados e também não há uma notificação prévia ao usuário informando que ele passou por um pedágio e deve efetuar o pagamento caso não possua uma tag de pagamento automático O deputado lamentou a ausência da Agência Nacional de Transportes Terrestres e das operadoras de tag na audiência e informou que espera uma resposta das empresas à população pois o consumidor não pode continuar sendo lesado por um sistema que ainda não é eficiente Não é muito satisfatório ao meu ver a gente saber que os usuários são achados muitas das vezes para serem multados mas não são achados para poder serem pelo menos notificados daquilo que está acontecendo quando eu falo isso com relação às vezes à passagem ali o meu receio é que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por ali e que elas, por não conhecer a região ou algo desse tipo elas não tenham nem saibam do que está acontecendo então eu acho muito importante a CCR, a NTT as empresas de tag se reunirem e criarem uma força-tarefa entre elas para que essas pessoas possam ser ao menos notificadas e tenham o direito de se defender de pagar a sua dívida Nós vamos fazer um documento sim, oficial aqui envolvendo todos os personagens que aqui estavam e enviaremos para a CCR e para as demais instituições e vamos aguardar a resposta para daí sim pensar no que vamos fazer Como representante dos moradores da região o vereador de Mangaratiba, Hugo Graçano apresentou através de fotos e prints de relatos dos usuários uma série de falhas no sistema e a ausência de sinalização e avisos na rodovia em relação ao pedágio eletrônico Segundo ele, o registro para pagamento no site ou no aplicativo da CCR só aparece após cinco dias e o consumidor é obrigado a ficar acessando várias vezes para tentar pagar Após 15 dias, o usuário é multado se não fizer o pagamento Uma pessoa que chega na Costa Verde hoje não faz ideia que ele tem um pórtico eletrônico sobretudo à noite passa por ali e não tem ideia do que tem e ainda que teve ideia vai puxar isso para o sistema e fica um dia, dois dias, três, cinco dias puxando e não vem a cobrança 14º dia, meia-noite ele é cobrado 195 reais e tem cinco pontos na sua carteira e a gente está sendo penalizado por um sistema que está em construção em aprimoramento Então isso, para mim, é uma covardia que vem acontecendo não só com a população residente de toda a Costa Verde sobretudo do Mangarativo como também com os frequentadores turistas daquela região Para o Procurador da República no Estado não é razoável que sejam aplicadas essas multas aos usuários do Onda Livre enquanto o sistema ainda não funciona de forma plena Se o consumidor não consegue pagar pelo serviço ele não pode ser autuado como se ele fosse um mal pagador como se ele não quisesse esse consumidor ter pago enfim, sofrer uma cobrança de multa que a ANTT a concessionária sobretudo a ANTT tem a sensibilidade de perceber que um sistema que ainda está em fase de viabilização para a expansão nacional que ele deva ser primeiramente aprimorado para se chegar num ponto ótimo enfim, num ponto de eficiência satisfatória e aí sim nós possamos ou enfim, a ANTT possa de fato autuar com multas quem deliberadamente pretenda se esquivar se evadir do pagamento do pedágio A CCR Rio São Paulo informou que não é a responsável pelas multas e que não pode deixar de enviar os registros ao órgão autuador por conta da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito que a obriga a encaminhar a infração após 15 dias sem o pagamento do pedágio Quanto à sinalização na rodovia a equipe adiantou que já está sendo elaborada uma melhoria na comunicação O artigo 209A ele caracteriza evasão de praça de pedágio ou evasão de pedágio na verdade em dois cenários evadir-se da área de pesagem ou na forma estabelecida essa é a letra da lei na forma estabelecida é a forma estabelecida pelo CONTRAN na resolução 984 do ano passado onde ele define que essa forma estabelecida é pagar em até 15 dias Isso é a lei e a regra que nós somos obrigados a cumprir A gente já está mapeando já a rodovia para a gente ver quais são os locais que tiveram as faixas danificadas A gente está aplicando faz duas semanas uma pesquisa na região para a gente entender o que mais a gente precisa aprimorar essa questão de comunicação Isso é uma pesquisa que a gente vem fazendo desde o ano passado Reforço que a gente tem um grupo interno que trata só das questões de reclamação seja ouvidoria seja um carro itinerante sempre as regiões institucionais posso te falar com essas reclamações a gente já melhorou em cerca de 30% dos nossos processos mas eu tenho relações institucionais que é a Ellen que é específica da RUSP para 101 então eu queria se possível colocar lá à disposição tua e do senhor Maurício para a gente conversar com vocês para ver o que a gente pode melhorar a questão de comunicação para essas pessoas específicas que vocês conversam diretamente tá Música 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 Música